Os rimbas são famosos por uma prática inusitada. Eles nunca tomam banho da forma que conhecemos. Isso acontece porque o deserto seco e as poucas fontes de água tornam o banho convencional um verdadeiro luxo inacessível. Em vez disso, eles se banham na fumaça, um ritual que envolve queimar galhos de certas árvores em um recipiente até que a fumaça seja suficientemente densa. Enrolados em cobertores, os rimbas se expõem à fumaça, que ajuda a limpar a pele. Além disso, eles aplicam uma mistura de gordura de manteiga e quiabo vermelho, o que dá à pele uma tonalidade avermelhada e protege contra o sol intenso do deserto. Essa rotina, que à primeira vista pode parecer estranha, é, na verdade, uma adaptação inteligente às condições extremas da região e um aspecto cultural que simboliza a conexão profunda desse povo com seu ambiente. Outro costume que chama a atenção entre o povo rimba é a ausência do uso de sutiã pelas mulheres. Embora possa parecer um detalhe pequeno, essa prática revela muito sobre a cultura e a visão de mundo dessa tribo. Para as mulheres rimba, o sutiã é um item totalmente desnecessário. Em vez disso, elas usam apenas pequenos pedaços de couro na parte inferior do corpo, e seus penteados e acessórios são elaborados desde a infância para indicar seu status social. O cabelo de uma menina rimba, por exemplo, é trançado e decorado com peles de animais e muda de estilo ao longo da vida, marcando as diferentes fases e papéis que ela desempenha na comunidade. Essa tradição de cuidado com a aparência vai muito além da simples vaidade. É uma forma de comunicação visual que transmite quem são, de onde vêm e qual é o seu lugar dentro da tribo. É uma forma de comunicação visual que transmite quem são,